Música 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 Barulho pra cima é de 90 Tá empatado, eu preciso de mais ênfase Ênfase Barulho pra cima é de CH Barulho pra cima é de 90 Enfatizei que não deu pra saber Bom pra cima é pra quem acha que deu CH Aí eu vou passar o olho, mas não vou passar pano Segura, pô, pra me computar aqui, ó CH, obrigado, baixa Levanta 90, mão pra cima Ai meu Deus Não, não É porque se não ficar o jurado vai continuar Vamos botar abaixo Segura, mão pra cima e segura CH, vai Ai, deixa eu ver aqui, eu vou deixar por hoje Cadê o cara que tava com o copo de 200 reais, sumiu? Ó lá, tem mais dois lá Eu vou deixar, deixa eu ver que eu vou Não, não sei se parece, né Vou deixar vocês Deixa eu deixar aqui uma pessoa Que você vai ficar por hoje Um, dois, três, quatro, cinco Seis, baixa Sete, um, nove, dez, veinte e seis, noventa e sete Cadê o oprinho? Cadê o cara? Não vou ficar aqui só pra... Foi quanto? Noventa e sete Obrigado Mão pra cima pra João Paulo Vamos pra cima,٩o, banamenta Bota e segura, caralho Dois, três, quatro, cinco, seis Fica que baixei um pouco Sete, oito, nove, dez Oitenta e seis, oitenta e sete Oitenta e oito, nove, noventa e um Noventa e dois Vou dois votos Um a zero jurado 3, 2, 1 carai, mano, vocês vão contar a toa 90,0 então, mano, eu vou falar pra vocês que eu não conto o jurado primeiro porque o jurado influencia na rotação da plateia e a plateia merece preferência nem tudo catch ó, ó, ó mas faz bom, isso faz parte do meu do que traz primo papel e a gente vai ser de bom olha, mão pra cima mata, 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 mata 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 Ei, 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 ei Ye Big Gibby atina, Black, to explodindo tudo para poder mostrar o meu poder absoluto vou explicar aqui pra esse cara intruso minha bala não é de titânio, é de conteúdo e eu sei que eu meio ela vai te procurar Mano, no 90 você não é esperto, por isso eu sei que você não vai escapar Porque isso é rap, eu tô levando uma coisa séria Vem com sua piada patética, minha rima é antimatéria Meu aliado, e na matéria do rap, me desculpa, você já tá reprovado Rima de titânio, tapa no crânio, bala de titânio Mas meu osso é de urânio, porra, é de vibrânio Corre, se 90 tá, você sabe, não alcança, você nunca vai pegar Você até fala, não é cruel, era pra ser mais um diamante da lama Era essa merda, mas você só virou o nego do boreu Nego do boreu, tá ligado que eu tô rimando, por isso eu sou cruel Tô fazendo essa rima, quero honrar os neguinho com o papel na mão Quero fazer essa improvisação, sou esperto Eu reprovei, eu sou a luz do fundão que chega e passa direto Chega e passa direto, deixa eu te falar Eu também era aluno do fundão, até que eu cheguei nos alunos do fundão E falei, bora estudar, bora estudar, bora estudar Deixa eu falar um bagulho pra cegar Não adianta você ficar sentado lá no fundo e ensina o final Você não pode esforçar Não, vai se esforçar, tá ligado que você é um incompetente Você é aluno do fundão, a diferença é o que sou Linha de frente, coisa que você não sabe Bora estudar, eu peguei os buracos no fundão Com a linha de frente, bora revolucionar Bora revolucionar, só que minha rima é plena Pra tirar os MC dessa batalha, 90 é linha chilena Porra, coisa que você não aguenta Olha quem te aposenta, bota assinado que lá tá 90 Cala essa boca meu parceiro, por isso você não tá me afetando Você falar que é linha chilena, o bagulho eu tô reparando Eu sou pique, mamão, meu estilo é moicano Pode até falar, eu sou mais um latino-americano Tudo bem na proposta Latino-americano com linha chilena Só não teve nada a ver sua resposta Sai, tudo bem? Tá ligado, mano, que eu tô em prol Isso quer dizer que você ficou cego Quando você olhou me cortando no sol Cortando no sol Tá ligado que você não tem a postura Só uma italiana Eu deixava você só da pipa Da linha chilena, linha de costura Cala essa boca, essa é o pique Eu vou costurar sua boca Você é o MC, é low kit Minha mãe, ela vem ali, com a linha de costura Eu olhei, ado Mãe, me presta sua linha de costura Pra eu costurar, pra ver se você é melhor calado Porra, bem assim, tudo bem, meu mano? Realmente linha de costura Aprendi com ela, e hoje esses MCs não tão costurando Oi, toma, meu parceiro Quem me ensinou a costura foi minha avó E eu, como ninguém se manifestou Vou perguntar Vou, ponto se quiser É, por hoje que ele terminou Valeu pra cima de 90 Computador Tô lendo pra cima de CH Computador Jurado, 3, 2, 1 1 pra terceiro, 8 pra 90, 90 na final Palmas, palmas